Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de fundos, autorizado pela CVM, a call vendida dentro do dinheiro. É um perigo? Vamos entender nesse vídeo hoje. Se é quem veste TV, fique ligado. Lembrando pra você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá? Investe Opções. Conteúdo exclusivo lá todos os dias sobre opções. Então sigam lá. E aqui no link to, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai poder deixar seu nome na lista de espera do curso de opções da Investe TV. Também vai poder operar com a gente lá nos Trade Alerts, tá? E recebendo dicas de trade diretamente no seu e-mail e no grupo do Telegram. Bom, vamos lá, né? O que é a call vendida dentro do dinheiro, tá? Aqui tá um caso, né? Vamos supor que você vendeu, tá vendido nessa opção aqui, é uma call, tá? Vendeu no strike 25, tá? Então esse aqui é o strike da opção 25. A ação tá aqui custando 30 reais, tá? Então o que que significa? Tem valor intrínseco, né? Se fosse hoje o exercício, essa call aqui poderia ser exercida, né? Se ela for uma call do modelo americana, ela pode ser exercida já a qualquer momento, estando nessa situação aqui dentro do dinheiro, tá? Então, sim, né? Essa é uma operação de risco ilimitado, né? Por que risco ilimitado? Porque não tem um limite pra quando, pra onde essa ação pode chegar, né? Ela pode continuar subindo aqui, for pra 31, 32, 35, 100, 200, não existe um limite, tá? E como você tá vendido nessa daqui, quanto mais a ação subir, maior o seu prejuízo, tá? Porque você vai ter que recomprar mais caro. Então, quanto mais a ação subir, mais essa call aqui vai se valorizar. Bom, o que que a gente percebeu aqui, né? Que quando acontece o strike breach, o que que é o strike breach, né? É que você vendeu uma opção fora do dinheiro e a ação chegou no preço dessa opção, né? Isso a gente chama de strike breach, significa que seu strike foi desafiado, né? Ele foi, a ação entrou ali e sua opção tá dentro do dinheiro. No caso de puts, tá? Quando você vendeu uma put e teve o strike breach, ela tende a voltar e ficar OTM, tá? Aqui em quase 76% dos casos, tá? Com calls é diferente, né? É 50% de chance dela não ficar mais OTM, tá? E continuar subindo, tá? Quando a call ultrapassa ali, a chance grande dela continuar subindo e não voltar mais, tá? Então, aí a gente já vê uma diferença grande entre você ficar vendido na put, Tá dentro do dinheiro e na call, tá? Ela entrou no dinheiro, o negócio pode continuar subindo, não parar mais e seu prejuízo vai aumentando e aumentando sem parar. Então, só pra gente entender, tá? Vamos usar aqui um dado fundamentalista, né? Por trás de toda a ação, por trás de toda a ação tem uma empresa, tá? Tem uma empresa lá. Vamos supor que você vendeu uma call da WEG, tá? Esse gráfico aqui, a gente tá vendo a receita da WEG, ó. Você vê, ó, que a receita aqui começa a subir e não vai parando mais, né? Então, às vezes você fica vendido numa call, você tá correndo um perigo grande, né? Ela entra no dinheiro, você não faz nada, você deixa lá. Ah, a empresa tá melhorando, a receita tá aumentando, a cotação da ação vai subindo, subindo, subindo e ela não volta mais, seu prejuízo vai aumentando sem parar, tá? Então, você tem que ficar esperto, né? Você tem que ficar muito atento exatamente com isso, né? O problema não é você vender a call, tá? Você vender a call a seco, vender a call sem ter ação. Isso aí não tem problema nenhum, desde que você opere pequeno e você faça esse manejo. Quando a ação chegar e a sua call entrar dentro do dinheiro, faça outras operações ali pra pegar um crédito, pra ir desmontando essa posição. Venda puts, neutralize o delta, pegue crédito, melhore o break-even. Vá manejando a operação, tá? É importante você conhecer as técnicas de manejo, né? Lá no curso, no TEP, no curso lá da Invest TV, a gente trabalhou muito bem esse tipo de manejo, né? Se você tá pouco alavancado, a gente mostra lá como se alavancar de uma forma segura. Se você não tá muito alavancado, você consegue ir manejando e se desfazendo e acabar sendo lucrativo, no final das contas, lá, utilizando a metodologia do lucro perpétuo. Mas, muita gente simplesmente não faz isso, né? O cara fala, não, entrou no dinheiro aqui, eu vou ir rolando, né? Eu vou rolando até voltar, né? Dependendo da empresa, né? Muitas vezes volta, né? Sim, né? Ah, a empresa ali é um ETF, ou é uma empresa, um banco, que não varia muito. Você consegue, sim, ir rolando, subindo, às vezes, o strike, melhorando, né? E recebendo crédito. E volta e você é lucrativo. Mas, muitas vezes, isso não acontece, tá? Não diria que muitas vezes isso não acontece. Poucas vezes isso não acontece. Mas, quando isso não acontece, quando a ação não volta mais, seu prejuízo vai ficando muito grande, infinito. E eu já vi muita gente quebrar, tá? Quando isso acontece, tá? Raramente, você vê a pessoa quebrar vendendo put, né? Eu, pelo menos, né? É mais difícil você ver isso. Os casos de quebra, geralmente, é com call, por incrível que pareça, né? Por mais que o mercado, ele caia rápido, né? E suba mais devagar. Muitas vezes, acontece isso da cópia. A pessoa vai deixando. Fala, não, eu vou rolando. Só que o negócio não volta mais, né? Começa a subir, subir, subir o preço. E aí, o problema vai aumentando, aumentando, sem parar, até a pessoa efetivamente quebrar. Então, pra vocês entenderem o tamanho do problema, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos olhar primeiro uma put, né? Vamos comparar venda de call com venda de put. Vamos supor que você vendeu uma put por 15, de strike 15, tá? 15 é o strike aqui da put, tá? A ação tá custando 20 reais, tá? Então, isso aqui é uma put que tá fora do dinheiro, né? Então, você vendeu. E daí, de repente, a ação caiu e foi pra 10 reais, tá? Então, agora, a sua put vendida tá dentro do dinheiro. Vamos supor que ela tá custando aqui 5 reais, né? Que é essa diferença aqui, tá? Entre o preço da ação e o strike. Então, aqui já tá dentro do dinheiro, né? Ah, tá, legal. Então, agora vamos supor que essa ação aqui caiu mais 10%. Então, você tá com uma vendida numa put que tá custando 5 reais, a ação caiu mais 10%. Quanto você vai perder? Você vai perder mais 1 real, né? Ah, você tava custando 5 reais, essa put vai começar a custar 6 reais. Você vai perder mais 1 real se a ação cair mais 10% aqui, nesse caso. Agora, vamos olhar esse outro caso aqui, ó. Numa venda de call, tá? Mesmo exemplo, a ação custando 20 reais, tá? Você vendeu uma call de strike 25, tá? E aí, o papel começou a subir e chegou em 30 reais, tá? Então, aqui agora está com uma call vendida dentro do dinheiro, strike 25. Então, vamos supor que ela também esteja custando 5 reais, tá? Pra efeitos práticos aqui de exemplo. Vamos supor que ela tá custando 5 reais. Então, lembra no primeiro caso lá da put? Ah, simulou, ah, não. Se a ação cair mais 10%, você vai perder mais 1 real. Agora, vamos supor que a ação suba mais 10% aqui. Quanto você vai perder? Você vai perder mais 3 reais, né? Porque 10% de 30 são 3 reais. Então, aqui, sua call aqui que tá valendo 5, ela vai tá valendo 8, né? Então, no primeiro caso da put, caiu mais 10%, você perdeu 1 real. Aqui, subiu mais 10%, você perdeu 3 reais. Você perdeu 3 vezes mais, né? O triplo. Então, aqui é uma avalanche, né? Aqui é um monstro que ele começa uma subida percentual. A mesma subida percentual, ela vai representar um valor absoluto cada vez maior, tá? Então, quando isso acontecer, sua call entrar dentro do dinheiro, você precisa sim tomar alguma atitude, né? Mesmo que você tenha, seja uma venda coberta, tá? Ah, não, eu vou entregar a ação. Entregar a ação é prejuízo também, né? Você tá deixando de ganhar dinheiro de uma ação. Você ficou segurando lá. Muitas vezes, ficou segurando a ação enquanto ela caía. Tomou prejuízo. Quando ela começou a voltar, você vendeu a call e tá perdendo toda essa alta, né? Então, faça alguma coisa assim. Você precisa agir, né? Então, tome muito cuidado com esse monstro chamado call vendida dentro do dinheiro. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante a Invest TV a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida. Isso aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.